E aí, pessoal! Vai deixando like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Não se esqueça de acompanhar todas as aventuras do canal Brick Games! Eu duvido vocês ficarem 24 horas assistindo o canal! Valeu! Pessoal, eu sou o Homem-Aranha e o Dami Tococita me deu uma missão hoje que é de ajudar ele a encontrar seus irmãos. Galera, praticamente o Dami Tococita se mudou de Marte aqui pro mundo do GTA V e agora ele tá em apuros porque ele se perdeu de todos os seus irmãozinhos elementais e essa vai ser a nossa missão do vídeo de hoje, encontrar os Dami Tococitas... Oi, tá ali! Puxi! Encontrar os Dami Tococitas elementais aqui no GTA! Então, sai daí, garicioso Dami Tococita! Minha vida é uma droga! Minha vida é uma droga! Calma, Dami Tococita! Por que você está chateada assim, cara? Sua vida não é uma droga, meu amiguinho! Ai, eu sou uma alienígena muito feio! E eu tenho só 300 em cada pé! Eita! Olha só, Dami Tococita! Não fica chateada assim, cara! Nós todos somos diferentes e isso é super legal! É isso que dá graça à vida, cara! É até assim! Você tem uma peruca na bunda! Olha a minha bunda! Nossa, você foi picado por um marimbondo! É um marimbondo! Ele ficou bem na minha bunda! Ei, olha a minha areia! Eu estou triste porque eu não tenho amigos aqui nessa cidade! Mas e os seus irmãozinhos? Onde eles estão? Eu nem tenho irmão! Claro que você tem! Você tinha me dito que a missão de hoje seria encontrar os seus irmãos! Porque você se perdeu deles! Quem disse? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá bom, agora eu lembrei aqui! Eu estou sofrendo ataque de esquecimento virtual! É uma conexão que eu tenho lá demais com a Kikaterra! Ai, caramba! Que legal! Deve ser muito interessante ter conexão de um planeta para outro, né, pessoal? Mas eu não sei se isso é bom no caso do Dami Tococita! Porque ele se perdeu... Que é isso, Dami Tococita? Dami Tococita! Ele pulou dentro do mar! Ai, que maluco! Meu Deus do céu! É pra ver se eu encontro o meu irmão! Eu estou soltado! Ai, o Dami Tococita está completamente maluco! Me dá licença aí, dona! Aqui, beleza! Dami Tococita, eu vou descer as escadas e você vai... Me dá licença, senhora, por favor! Com todo respeito aqui, valeu! Cheguei! Você é um grosso! Dami Tococita! Você precisa me ajudar a encontrar meus irmãos! Tá, eu vou te ajudar a encontrar seus irmãos, Dami Tococita! Entra no meu carro, porque eu já trouxe esse carro bem grande, justamente... Eu preciso... Eu preciso... Nem vem, nem vem, Dami Tococita! Tá maluco, cara? Vai explodir meu carro? Não, não é explosão! É que eu tenho que desestisar! Toma! Ai, fui! Tá, Dami Tococita, agora você pode entrar dentro do meu carro e nós vamos em busca dos seus irmãozinhos! Eu acho que o Dami Tococita... Eu acho que o Dami Tococita de terra, Dami Tococita, ele deve estar lá no mar, no mar não, no jardim, fazendo jardinagem! Então, já é bem suave da gente encontrar, porque bem aqui a gente acha o jardim! Uau! Ele tá aqui mesmo! Minha aranha só vando igual a minha quase, né? Pronto! Galera, foi mal, minha voz tava fininha, mas agora a minha voz tá normal! Nossa, o Dami Tococita consegue levantar aquela mulher! Bora, tio! Eu consigo fazer ela desaparecer, ó, quer ver? Cadê? Ela caiu no chão! Nossa! Era eu que estava controlando a sua voz! O Dami Tococita, ele tem superpoderes incríveis! Eu não sabia disso, mas legal! Tá, agora nós temos que resgatar o irmãozinho dele, Dami Tococita da terra! Para de matar a formiga, tá matando a formiga! Para de matar a formiga, irmão! Ele bate no meu irmão dele! Tá, ô, Dami Tococita, chama ele pra seguir a gente, pra gente ir em busca do próximo Dami Tococita elemental! Tá bom, assim, ó! Eu sou otário! Eu sou otário! Você vai seguir? Eu não vou seguir, vai ficar mexendo com terra! Para de mexer com essa boca ali, me segue, caceta! Sai daí, maluco! Hã? Vai pegar fogo no carro! Não, 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 não! Corre, corre, minha aranha! Pronto, pronto! Tirei o carro da grama! Corre, corre! Cuidado, vai pegar fogo na grama toda, pessoal! Peraí, que tá difícil! Ai, cara, vou ter que adicionar sua database, Dami Tococita! Uau, parece que agora ele tá seguindo! Ele levantou! Ele levantou! Dami Tococita! Segue ele, Dami Tococita! Ele é seu irmão! Segue eu! Bernardo, venha! Prontinho, Bernardo, vai! Aí, tá seguindo! Tá seguindo! Bernardo tem voz de mulher, entendeu? Nossa, ele parece você, Dami Tococita, a voz dele! É, entendeu? Eu vou dar um tapa na cabeça dele, fisicamente, entendeu? Ai, ai, meu Deus! Deixa eu entrar aqui na parte de trás, ô, Homem-Aranha! Pronto! Legal, pessoal! Nós recolhentamos o primeiro Dami Tococita elemental! E agora, vamos atrás do segundo! O Dami Tococita de fogo, ele gosta bastante de coisas quentes! Então, eu acho que seria legal a gente ir, sei lá, num restaurante de pimenta, né? Então, vamos ver se a gente consegue encontrar! Ai, meu Deus! Ele me capotou, seu burro! Desculpa, Dami Tococita! Quando eu falo com o pessoal, eu não vejo o que tá colando aqui no GTA! Ah, ah, calma aí! Uau! Será que isso aqui cabe o carro? Cabe! Ai, meu Deus! Aí, calma aí! É mesmo! Além de ser gostoso, é mesmo! Não cabe, não cabe! Tem que dar E mesmo! Calma aí, já sei! Nós podemos ir por aqui, ó! Você, você conhece alguém, gaúcho? Não, mas Bah Croc, homem do céu, homem! Conheço o Croc, meu amigo! Ah, entendi! Por quê? Peraí, cadê o restaurante de pimenta? Porque eu tenho vontade de ir pro Rio Grande do Sul! Ah, vai! É legal lá! Eu já fui uma vez! O restaurante de pimenta é bem aqui! Aqui, ó! É aqui! Uou! Ele tá ali, ó! Ah, ele tá esperando! Eu acho que ele é chofer! Ele tá esperando a gente! Ele é muito legal! Ele é o Dami Tococita de Lava! É! Patrick, estou querendo brincar com o Bob Esponja! Você é Bob Esponja? Não! Eu nem que é Bob Esponja, não! Alguém tem cara de esponja, seu otário! Como é que você nasceu? Como é que você caiu quando você nasceu? Galera, esses Dami Tococita são todos malucos, mas eles são bem divertidos até, né? Tá, olha só! Dami Tococita, chama o seu irmão Dami Tococita de Fogo pra entrar no carro com a gente! Olha! Eu falei... Eu falei que é na mente! Olha pra minha mente! Olha pra minha mente! Olha pra minha mente, otário! Eita, caramba! Deixa eu ver... Eu vou fumar você, seu otário! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Eles tão vindo! Uau! Que legal! Eles estão entrando dentro do meu carro! Não, mas não! Não faz disco de fogo! Cadê ele? Tá, agora só falta um que eu acho que é o Dami Tococita de água, né? O Dami Tococita... Será que é o de água ou é o de Nutella? De Nutella? Existe o de Nutella? O de Nutella é quando junta todas as gostosuras que são eu e meus irmãos e nós viramos muito gostosos, tipo chocolate! Nossa, que legal! E vocês viram Nutella! Eu quero muito ver essa aventura! Nossa, cadê, cadê? Onde tá o Dami Tococita de água? Meia, você é muito esperta! Eu não tô vendo ele aqui... Aaaaaaah! Meia, meia! O que você fez? Droga! Ele está aqui, ó! Meu, meu, você atropelou meu irmão! Você, você... Ai! Você atropelou meu irmão! Desculpa! Ele está aqui! Ai, aguinha! Galera, nós conseguimos unir todos os Dami Tococitas aqui no mundo do GTA 5, galera! E eu espero muito que vocês tenham gostado da aventura de hoje! Vai deixando o likezão, se inscreve! E igual eu falei, maratona todos os vídeos do canal! Agora, pra finalizar, a gente vai pular com esse carro de Dami Tococitas de cima do Mount Sinit! E-ha! Tamo aqui em cima, galera! Bora pular em 3, 2, 1 e... Uou! Não! Nossa, eles caíram! Meu Deus! Nossa! Pula! Pula nessa jossa! Uou! Muito obrigado, galera! Até a próxima! Fui! Tchau! 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 Obrigado.